Pois muito bem! E aí? Tudo certo? Vamos bater lata? Claro, sempre. Se você me chamar, eu vou. A gente tava aqui já nesse papo mesmo, né? Né, Felipão? O importante é ser um bom companheiro, realmente. Vocês acham até que quando o Tom Jobim escreveu é pau, é pedra, é o fim do caminho. O pau é o ato de fumar um cachimbo de craque, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ele tava fazendo a referência ao uso do craque. Nossa, não sabia. Daria tempo já? É, já existia. A cronologia da... Ah, acho que o craque deve... Sei lá, não sei. Achei que fosse uma droga recente. Não sei também. Pode ser lá. Nunca soube disso. Mas agora, você falou de Tom Jobim. Eu fico pensando às vezes sobre como a música atual... Puta, generalizando o Master, assim, até com medo das críticas já, mas assim... A música atual, ela é tão perecível, né? Aham. E, sei lá, eu vejo essas... Não sei nem dizer quais, mas esses pops americanos, assim, talvez meio as Britney Spears da atualidade ou... Tipo o hit do verão. Tipo o hit do verão. Tipo a Swift lá, que eu nunca tinha ouvido falar. E, sei lá, eu não vejo muito. Daqui 20 anos, você vai ouvir a música da Taylor Swift. Não sei, mas, né? Tom Jobim, a nossa música, assim, maravilhosa. E vários outros gringos, né? De umas bandas fantásticas. Há tantos anos compuseram e gravaram tantos sons tão legais, né? Sim, mas será que não é um choque geracional mesmo? Talvez. Mas em que sentido? Não, que essa galera aqui... Não, isso tudo temos... Nós todos aqui. Tipo, a galera que ouve Taylor Swift do primeiro ao último álbum. Aham. E é realmente apaixonado e tal. Será que não vai ouvir Taylor Swift daqui a 20 anos? Ah, pode ser que sim. Mas eu acho que tem um outro lance que, assim, a profundidade das construções musicais eram diferentes. Ah, sim. Tipo, você pegar, sei lá, quem... Agora que você falou da MPB, mas você pegar no rock também, assim, pô... Não vai, pelo menos no horizonte tangível, não vai existir um Dark Side of the Moon, né? Aquela... Imagina. O cara pensou a obra inteira, cada frase que o cara botou ali, cada acorde, cada riff, foi um negócio... Hoje em dia é isso, né? O cara escreve em 30 segundos e... É. Pronto. Tudo no algoritmo, né? Isso. Não vi o Roger Waters falando ontem, inclusive, sobre isso do... Ele não falou ontem, eu que vi ontem. Ele falando que o cara perguntou pra ele, né? Se, pô, você tinha noção da grandeza do Dark Side of the Moon, quando vocês compuseram? Pô, quando a gente tava compondo, não. Mas aí eu levei o disco quando ficou pronto pra casa, e pus pra mulher ouvir, minha mulher ouvir, e ela ficou meia hora chorando. Caraca. Aí eu falei, cara, isso aqui talvez a gente tenha atingido um lugar legal. Que legal. Que legal. É. Mas acho que isso, meio de tudo... Tô meio nessa reflexão de tudo ser muito descartável, né? Hoje, assim, o tempo inteiro você troca e... Sim. Que é um mais novo e tal, né? Essa rapidez, esse pouco tempo de permanência que as crianças têm cada vez mais, né? Sei lá, né? Lá em casa eu vejo, pô, como o PlayStation 5, né? O Martin ganhou o PlayStation 5 no aniversário, em abril. Antes ele tinha o Nintendo... Switch. Switch, isso. Eu ia falar, ah, Nintendo ontem o Switch, sei lá. E é menos viciante o Nintendo, sabe? O PlayStation é mais. É. E porque você se conecta ali com os amigos e eles ficam conversando com o... A partir do próprio controle. Não é que você tem que ter um microfone e tal. Então também, puta, essa limitação das telas, dessa permanência bizarra no Roblox, que é um negócio que você nem entende o que a criançada tá falando, porque... São mil termos. O que é esse negócio? Eu já ouvi, mas não sei também o que é. Putz, que... É tipo um metaverso isso aí? É, tipo, acho que sim. Acho que é tipo um metaverso. Eu entendo que é como se tivesse vários jogos dentro do próprio jogo. Então, por exemplo... Sabe o Fortnite, que é aquele de tiro, né? Tem um Fortnite versão Roblox, digamos. Então você vai lá, compra umas arminhas e mata os amiguinhos. O Martinho odeia que eu falo isso. Ele fala, mãe, não é matar. Ah, é muito forte falar matar, é eliminar. Ah, tá bom. Elimina, porque não sai sangue. Não é tão violento assim, entendeu? E é um bonequinho meio de Lego, bonitinho. Mas é meio pixelado, é uma resolução tosca. E aí eles têm que farmar, que eu também não sei o que é, pra fazer uma party, pra pegar um ride, pra comer uma fruta que chama Doug. E ter poderes, não sei. Não sei, aí eles mudam de ilha, é muito difícil de entender, Dorfão. É muito difícil. Você fica ali, você olha e... E pô, e eles estão todos, os moleques lá, falando ao mesmo tempo, saindo do controle. Então também não é um áudio fenomenal. Como se eles estivessem todos jogando na mesma sala. Então também, por outro lado, até legal. Melhor do que ficar jogando sozinho, mas... Meio que não tem nada que é mais legal do que isso, sabe? Tipo, vamos ali na praça jogar uma bola? Ah, mãe. Puta. Só essa fase, né? Só essa. Deixa só terminar esse... Foda. Foda. E eu tenho explicado que faz mal. Falei pra ele. Faz mal, tem vários estudos que mostram que é ruim pra... É. Mas eu ainda acho o videogame melhor que o celular. Também. É. Mais criativo, interativo. O Fagundes é o grande defensor dos jogos. É um super... Ele joga, inclusive. Super jogador de videogame. E é isso. Pô, é uma inteligência cinética e reação muito rápida, né? Aham. E aliás, vai ter a peça do Fagundes. Eu comprei também a nova peça dele. Lá no Tuca, né? Não. Não sei. É Dois de Nós, né? Uma coisa assim. Mas já fica como dica cultural aí. Bom, ó. No começo de setembro. Legal. E aí, você quer pôr sua pauta? Posso pôr minha pauta. Põe sua pauta. Não, foi... Surgiu espontaneamente, assim, né? E aí, ontem, a gente teve uma outra conversa. Vou primeiro contar a conversa de ontem, que acho que é um gancho melhor até do que o meu próprio. Coincidentemente, a gente já tinha definido a pauta e a gente tava numa conversa aqui no banco. E discutindo o número de... Golpes, né? Que as pessoas realizam hoje em dia. E é uma indústria, na verdade. Tá super sofisticado. E, pô, até, assim, uma confidência, né? Uma pessoa que a gente conhece. É... Se apropriaram de uma das marcas e ligaram pra essa pessoa dizendo que ela... Ela fazia um pix e tal. Ela fez uma série de pix e empobreceu a idosa. A idosa já tava meio deprimida e a idosa se matou. Puts. É um nível que pode assumir a... Né? Não só o crime financeiro em si, mas os desdobramentos desse negócio, né? Muito sério, né? E aí, pô, acho que todos nós... Eu já, minha mãe já, né? Tava na praia uma vez. Minha mãe... O Rodolfo chegou quando tava brigando com a minha mãe ainda uma vez. Porque foi isso. Minha mãe tava fazendo um pix pra um cara que entrou. Tava na praia, num condomínio. Só tem casa. Minha mãe chegou. Filho, eu tô te transferindo esses 5 mil que você pediu porque você trocou de iPhone, né? Falei, mãe, como que eu troquei de iPhone? Eu pari. E tô pedindo pra você pagar ainda meu iPhone? Eu pari um iPhone aqui dentro da praia. Não tem como. Não tem loja da Apple aqui. Então... E todos nós já, né? Ou nossos pais caíram numa dessa. Ou a gente conhece alguém que caiu, né? E aí, parece que tem... Até sobre a indústria, né? Parece que no Brasil... Isso aí quadrado como estelionato, né? Estelionato não dá prisão. Então, a pena é muito leve. Aí, as pessoas viram mesmo uma indústria. Que o crime, de fato, compensa. Risco retorno muito elevado, né? É. E nos Estados Unidos, não. O cara vai na cadeia. Então, não tem fraude. Não tem fraude financeira, assim. Porque lá o bicho pega mesmo. Mas aí, a resolução falou assim. Ah, temos que, então, interditar os nossos pais de conta bancária, de celular e tal, né? Porque, senão... E eu fico muito... E esse é um tema que me ocorre muito, sabe? De o quanto a gente, de alguma maneira, sabendo que pode ser os nossos pais, né? A minha questão vem com a minha mãe, especificamente, também. Não do celular, mas de... Eu gostaria que ela comesse melhor, por exemplo, né? Uma educação mineira tradicional, que é muito carboidrato e muita gordura, né? Então, é o natural. É açúcar, né? Que tem a ver com... Coisa muito daquela simplicidade, quando o açúcar já estava associado a alguma coisa meio premium, assim, né? Então, você comer um doce, na verdade, você tá... Ela te oferece um arroz doce de sobremesa, como aquilo é uma homenagem a você e tal. Mas é uma orientação péssima, né? E eu já falei mil vezes, mas assim... Quem é você pra questionar a tradição mineira? É, até entende, você vai falar, não, legal, bacana. Bom, você tem toda a razão. E amanhã, né, segue igual e tal. O quanto a gente tem que interferir na vida das pessoas ou deixar que elas se joguem no precipício, né? É isso. Difícil, hein? Putz, assim, se fosse uma conversa estritamente filosófica, eu estaria mais pro lado de não intervir. Uhum, né? Nossa, como liberais aqui e tal e tal e até, sei lá, uma postura individual, valorizo muito, assim, você não invadir o espaço alheio, respeitar as idiosincrasias, né, de cada um, etc. Mas eu sou obrigado a admitir que essa conversa, ela fica bem mais complexa quando você experimenta isso dentro da família, dentro do seu círculo íntimo e, assim, dá um pânico, né, de... Na verdade, você tá tentando ajudar a pessoa também, preservar ela, né? É um pouco de posse até, mas também porque você ama a pessoa, né, e não quer que ela cometa erros que possam ser evitáveis. Uhum, é bem difícil, né? É, eu até, assim, passei aqui uma experiência com o meu pai também, ele tava com a saúde pior, é, e até num momento, assim, que a saúde dele tava tão ruim que, talvez, por conta própria, ele não conseguisse tomar as melhores decisões pra sair daquele buraco ali, né? Pô, é, muito sem dormir, e aí, você fica várias noites sem dormir e você não consegue mais raciocinar, né, o negócio... Tô passando por esse problema. Tô muito. A gente te ajuda. Obrigada. É. E aí, é só passar a senha do seu celular que a gente te ajuda. Putz, e aí a gente teve que se meter um pouco ali, né? É, pô, vamos nesse médico, vamos naquele, esse aqui é pra ouvir, aquele não é, né? É, e acho que um pouco, por causa disso, deu certo. É, melhorou, continua ali medicado e tal, mas já tá muito mais saudável do que tava antes. Até começou a fazer um pouco de exercício, né, muito sedentário e tal, e acho que essa é uma grande questão entre as gerações, mais ou menos, da nossa idade aqui, dos nossos pais, porque não existia essa cultura do exercício, né, falando em termos gerais, né, óbvio que você sempre vai poder achar um ou outro septogenário na biorritmo, mas são exceções, né, tanto que quando tem, também vira um assunto da academia. Ah, o velho bombado e tal. É, que deveria ser uma puta coisa normal. É, e também os hábitos alimentares, né, assim, você pega, é uma geração que pegou toda aquela fase ali da segunda, pós-segunda guerra mundial, né, da comida industrializada e tal, que era muito mais prática e feita pra você, pro casal poder trabalhar fora de casa, e aquilo virou a norma, né? E também se viciar, né, né? Sim, exato. É, então, cara, às vezes você tem que, sei lá, né, se esforçar um pouco, fazer uma conversa, pelo menos, ou às vezes você tem que se meter um pouquinho também, mas, ainda assim, é, eu lembro que foi um episódio que pra mim gerou um grande desconforto, e eu mesmo me sentia mal de, mas tava numa situação mais extrema ali, que você pesa o custo-benefício e fala, puta, agora não tem jeito mesmo, sabe? Tem que, é, mas é um cálculo muito difícil e também acho difícil você julgar o outro, né? Nos extremos, beleza, né, o cara, porra, é, tomou conta da vida do pai ou da mãe por um motivo fútil, aí, pô, é fácil, mas se você vai ali no, no detalhe e tal, né, numa análise mais tênue, é bem complicado, né? Mas, de alguma forma, ali, não sei se foi um choque e tal, um período de estresse, mas meu pai, ele tá com uma saúde bem melhor hoje, tá fumando menos, tá bebendo menos, tá fazendo mais exercício e hoje eu vejo ele com muito mais expectativa de vida do que eu via, sei lá, dois anos atrás, por exemplo. Que ótimo. Quando você falou sobre a pauta, eu fiquei pensando, assim, um pouco se a gente, quando tem essa inversão de papéis, né, que meio que você deixa de ser filho pra, ou sei lá, você deixa de ser o cuidado pra ser o cuidador, que é uma coisa que eu acho que inevitavelmente o envelhecimento exige, né? Isso que eu acho que é uma distinção importante que você fez, porque eu, deixar de ser, porque, assim, isso não é ser filho também, né? Cuidar. É, cuidar eu acho que é melhor do que falar, assim, tocar o cuidador pelo cuidado, né? Isso, porque, na verdade, eu fico, não é um pouco isso, assim, essa coisa, você vai envelhecendo e, em várias coisas, você vai se tornando como uma criança, né, dependente, às vezes, ou não. Então, eu sempre fico um pouco nessa situação de, eu fiquei pensando, aliás, ontem, quando você falou sobre a pauta, se a gente não replica, não vai replicar um pouco a forma como eles foram com a gente, quando a gente era o cuidado, né, e não hoje, que a gente é o cuidador, se a gente não replica hoje um pouco a fórmula do que eles foram com a gente como pais ou mães, sabe? Que pode ser pro bem e pro mal, né? Pro bem ou pro mal. Isso, justamente, ou até, às vezes, eventualmente, até uma vingança, até, sabe, daquele seu primeiro capítulo da vida, assim, falar assim, ah, você não fazia assim comigo? Então, agora eu vou fazer com você, então, acho que, pô, cuidado, né, ali com isso. E, em relação aos meus pais especificamente, puta, puta, alimentação nem adianta, meio, já foi, assim, sabe, não dá, não dá mais. O meu pai, se eu sento pra ele falar, falo que ele precisa que o pão integral é melhor do que o pão branco, não, senta. Senta que ele vai te explicar porque, na verdade, as fibras não fazem bem. Assim, que a vida inteira ele comeu açúcar branco e... O caldo quinoa que minha mãe esconde, ela acha que eu não sei, entendeu, o que ela usa, é mais óbvio, mas porque vai dar gosto como. Pô, mãe, usa outros temperos, né, vai, pô, vai, chega. Outra coisa também, que assim, que rico passa fome, né, na cabeça dos meus pais. Da sua mãe, com certeza, deve ser igual. Puta, mas é só isso? Sim. Sim. Não vai falar da sustância, tem que ser, tem que ser, tem que, uma friturinha, pelo menos, assim, submersa, uma, pô, salada, não, verdura, porque, puta, salada, não sou lagarta pra comer salada, né. Então, tem isso. Nesse frio, hein. Nesse frio, foda. Pô, e aí também, por outro lado, assim, pô, os véios não tinham um plano de saúde, também. Aí, pô, minha mãe, servidora pública, tem lá o CPP, sei lá o que que é o CPP, é ótimo, o CPP, qualquer coisa que precisar, tem lá, tal. O centro do professorado paulista, imagina. É ótimo. Se você precisar, com certeza, a gente arruma uma vaga lá pra você, inclusive, viu, Filipe? É o Einstein e o CPP. É, isso, estão ali. Bom, aí, não queriam o plano de saúde de jeito nenhum, aí, eu fui e fiz. Fui e fiz, e o boleto é o boleto que eu pago e tal, mas aí, por outro lado também, puta, eles estão lá meio apertados sempre, né, aposentadoria pequena, tal. Eu acho que eles precisavam ter uma pessoa que trabalhasse na casa deles de segunda a sexta, por exemplo. Porque, porra, meu pai vira e mexe e cai, minha mãe também, puta, mobilidade reduzida, comem muito, hábitos péssimos, imagina, esporte, nem a pau. Mora no interior, podia dar uma volta no condomínio, ah, não, o piso aqui é pior, se eu sair eu vou quebrar o pé, já tem desculpa pra tudo, não adianta falar. Aí, porra, eu acho que a Cristina aí, que é a braço direito lá da minha mãe, coitada, que vai uma vez por semana, acho que a Cristina tinha que vir de segunda a sexta, pelo menos vocês têm a companhia e tal. Porque eu acho mesmo que eles tinham que morar aqui em São Paulo. Mas não adianta falar, entendeu? Eu já falei, a minha mãe com certeza tá assistindo agora, então que bom que ela tá ouvindo, eu tô reafirmando. Então, puta, não, não quero, ah, então toma um dinheirinho aqui por mês e gasta como quiser, faz o que quiser, não quero nem saber, entendeu? Seja feliz, puta, eles vão lá uma vez por mês pra Buenos Aires, acho maravilhoso. Então, o que eu penso, e eu vejo um pouco que talvez eu esteja replicando o modelinho de maternidade e paternidade deles, sabe? Ó, tô te falando aqui que o melhor é assim. Também não dá pra falar muitas vezes, porque aí você vai na segunda vez com a Carlota, a Carlota, ah, você já falou, tá? Não, já entendi, eu não vou fazer assim. Então, tá bom. Igual Roblox, né? Tipo Roblox. Exatamente, tá lá farmando o Doug dela, não sei o que isso significa, seja lá o que for. Mas é assim, eu até mandei outro dia um Instagram de um cara maravilhoso que é ginástica pra melhor idade. Ele é um, meu, é fantástico, ele entra em umas lives, aí você vai assistir a live dele, ele tá assim, ó, tipo abre o pé, chama, sabe? Exercício de idoso, assim, só, sentadinho, e ele é bem carinhoso, assim, nos comandos e tal. E o mãe, você devia fazer. Aí na sequência ela já me manda uma receita com uma fritura, com pão, tipo, mudou de assunto, entendeu? É assim, então, espero que eles não estejam à beira do precipício. Também fico pensando um pouco assim, quando você tá lá, sua mãe não tem 70 ainda, né? Sua mãe é nova. Ela é de 67, né? Ela é de 57. Seus pais estão... Meu pai tem 75. Meus estão mais pra ir também, assim. Eu fico pensando que uma hora você acaba sendo, tipo, o produto da sua vida, certo? Você é um indivíduo das escolhas, né? Você é uma sequência de escolhas, né? Você concorda. Não, tem coisa que não dá. Eu já disse, não, tem coisas que são super, assim, né? Já não dá pra você, você tomou uma série de escolhas que foram te alijando de outras possibilidades, agora você quer mudar, foi mal, não vai dar. E até acho que as pessoas mudam, que dá pra mudar muita coisa, mas tem coisa que não dá. Sim, daria pra melhorar. Se eles fizessem esse exercício, já seria um grande passo, mas... É, mas eu, puta, eu concordo muito também com o que você falou no começo. Você queria falar algo? Não, não, só que a Roberta ligou, agora eu lembrei da temporada 2 do meu pai, que é o que eu faço pra ele parar de dirigir, cara. Puta, isso é muito foda. É. Porque também ele mora no interior e é um lugar que se você não tem carro, você não sai. Sim. E assim, claramente ele não tem mais condição de dirigir, na estrada, assim, é impossível. Ele não consegue ficar na faixa e vai ter essa conversa com ele. Uhum. Muito difícil, entendeu? Porque é, daí tá associado com a, é, ultrapassa o direito de dirigir, assim, a própria autonomia enquanto ser humano, entendeu? Tipo, é um negócio muito difícil. É. Eu concordo muito com o que você falou no começo, assim, eu também tenho uma perspectiva super liberal da vida, das liberdades individuais, assim, puta, não dá pra ser engenheiro de almas, né? Seja com seus pais ou seja o Estado te mandando o que fazer. Até lembro muito da frase do Contardo, que eu achava maravilhosa, acho maravilhosa. Eu já disse, pô, faça as coisas pelo meu mal, né? Eu fiz pelo seu bem, deixa que eu, pelo meu bem, deixa que eu escolho. Faz, pô, se você quiser me ajudar, não enche o meu saco. É isso que você tem a fazer. É, mas aí, mas, puta, por outro lado, né, nessa dialética interna infinita que a gente, às vezes, se vê, tem hora que a pessoa tá tão mal, né, que ela não consegue tomar decisão boa, né? É, pô, o cara tá em depressão, esse cara tá com as faculdades mentais dele, estão muito prejudicadas, né? Ou isso, nunca fez esporte. Isso, vai falar de esporte, meu amigo? Mas vai ser tão difícil, é, mas vai ser bom no final, né? É, então eu, eu, realmente eu não sei. assim, mas aí marquei um pilates lá pra minha mãe. Que bom. Ó, terça-feira, três da tarde, lá no prédio, vai lá. Não precisa nem sair de casa, a gente vai fazer aí mesmo. Tá indo lá, também quando vai pra praia, proibir ela de dirigir também, aqui ela dirige em São Paulo, mas pra praia que é mais longe também, tá sempre um, ah, mas eu posso, não precisa, sei que não precisa, só que, porque, sei lá, eu não, acho que também se vai deixando muito, e ela é muito sozinha também, né? Então vai, mas nunca sei o que eu tô fazendo direito, é uma dúvida, eu trouxe essa conversa porque ela é de fato uma que me perturba, sabe? Eu meio que os filhos também, né? Que é aquela coisa, porra, se eu brigo o moleque a estudar, mas também chega uma hora que assim, cara, já te falei mil vezes que você tá cavando a sua própria cova, mas se você não quer, você não, cara, não tem limite. E eu acho que também, e tem, assim, envelhecer tem muitas qualidades, acho que até um net positiva, né? Mas eu tava me lembrando do livro do Philip Roth, que é o patrimônio que ele escreve pro pai dele, né? Uma experiência do, do, o fim da vida do pai, depois que ele morre e tal, e que assim, na verdade você só vai saber exatamente o, qual que é o payoff dessas decisões que você, quando você estiver lá, né? Você tá, Felipe Miranda não pode mais dirigir. Aham, certo. E o seu filho, ou alguém, sei lá, sua esposa, alguém da sua família, tipo, tocando essa ideia com você e você sentir isso mesmo, falar assim, tipo, o que que eu fiz? O que que eu fiz de bom ou de ruim pra minha mãe quando eu estava sendo... Aham, é. Mas também que será que quando você chega lá você não perdeu um pouco a capacidade de julgar também? Pode ser, pode ser. Vamos ter que chegar lá pra... Não, mas independentemente de qualquer coisa, ela é muito triste, né? Você não poder mais dirigir, né? Você ter essa liberdade, querendo ou não, você mora lá em P2, que nem meu pai, pô, pai, não dá mais pra dirigir, puta, mas pra comprar o pão eu tenho que ir lá. E ele vai falar, sua mãe vai me deixar louca se eu não levar ela pra tomar café na padaria? É, pô, e aí, como é que... Realmente. É, e é super delicado, né? Porque assim, pô, eu entendo a sua liberdade, né? Mas você começa a colocar em risco não só a sua vida como a do outro, né? Então, é assim, pô, e aí, tem que interferir ou não, né? Enfim, só perguntas mesmo. Não, claro, e até porque a gente começou, você começou contando a coisa do golpe, né? E desses riscos mesmo, e a gente vê até essa coisa, por exemplo, da fake news, né? Pô, meus pais foram absolutamente engolidos pelas fake news. Eles são exatamente o estereótipo da pessoa que não entra no veículo de imprensa. Porque lavaram o cérebro. E, pô, e aí é aquela conversa meio de um chinês falando com o russo, entendeu? Cada um no seu próprio idioma. Porque por mais que você tente explicar, que é tão óbvio que... Não penetra, né? Não. Porque também acho que acaba se misturando um pouco essas convicções muito. Eu não sei os pais de vocês, mas os meus têm muitas convicções, assim. Eles estão convictos de... Muitas coisas. Sobre a própria vida, sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as fibras do pão. Sobre muitas coisas. Porque também tem o outro lado, né, dessa história. Tô, por exemplo, minha outra tia, que agora tá com pneumonia. Vai, tá, né? E, pô, fuma... Põe de pneumonia e um cigarro atrás do outro. Mas, assim, porra, mora sozinha também. Com pneumonia. Com pneumonia. Não vai... Vai tirar o cigarro? Porra, mas se você tirar... Porra, pia, fuma o cigarro. Prefiro assim, né? É o Martini da Rainha Elizabeth lá, né? É. Porra, você me tirar meu baratinho aqui, agora é essa altura do campeonato. Mas também é mais fácil avaliar quando é a tia, não é a mãe, né? Também. Super. Super. Quando se trata de mãe e pai, realmente... É difícil. É meio apavorante pensar também na morte dos pais, né? Seria horrível, né? É. Péssimo. E... Acho que principalmente pra você, já que seu pai já morreu. É. E aí você fica ainda mais zeloso de... É, uma das grandes... Esse é um dos grandes medos da minha vida, né? De tipo... Que eu não sou... Eu não sou essa pessoa de, sabe? Parar a vida e... E porra, ir lá e ficar e tal. Quando chegar a hora da minha mãe estar no hospital, será que eu vou dar a assistência que ela merece e precisa? E que ela me deu na infância? Olha aí como é uma inversão de papéis e a gente pensa. Claro que você vai. É. Muito. Você já tá dando. Não, porque assim, quando é... Vai lá almoçar de final de semana. Deixa os meninos aqui uma vez por semana. Manda o dinheiro. Pô, isso aqui é meio, né? Beleza. Agora, para aí a sua vida. Ah, certo. E vem dormir no hospital aqui todo dia. Me acompanha aqui. Puta, aí... Pra minha personalidade, e eu falo isso com tristeza, mas é muito difícil. Ah, mas vão ter alternativas. Na hora você vai saber sim. Claro. I hope so. Com certeza. Não, e puta, faz um esquema, né? Que bom que tá numa situação financeira confortável também, que eventualmente você pode contratar algum serviço que seja bom pra ela e pra você. Mas... E nesse sentido, assim, como filho único, você acha que é melhor ou pior ser um filho único? Acho que é pior. Pior. Porque você também pode ter um... Não é o meu contexto, da minha família, mas eu tava imaginando aqui um contexto em que você e seu irmão ou sua irmã tem opiniões muito diferentes sobre como tratar essas questões. Aham. É. Seria realmente super difícil também. Não tinha pensado nisso. É que eu tenho uma sorte na vida, talvez, de, pelo menos, nas pessoas com quem eu convivo, eu acho que, pelo menos assim, eu vejo vocês assim, não sei se vocês me veem. É super complicado o que eu vou falar, porque às vezes a recíproca não é verdadeira. Mas que a partir do diálogo, pessoas de bom senso conseguem encontrar um meio termo. Aham. E acho que, pô, penso isso de vocês. E acho que... E as pessoas que estão à minha volta, no geral, são assim também. Irmãos da vida. Então, suporia que meus irmãos seriam assim também, mas qual é o risco de não ser? Mas o que eu sinto muita falta é da falta de referências pra mim. Tipo assim, eu não tenho com quem trocar esta ideia, entendeu? Beleza, eu posso trocar ideia com vocês, e vocês são ótimos. Mas, na verdade, assim, pô, só eu estou vivendo. Não, ela só é minha mãe, né? Se eu tivesse um irmão, também seria... Não tem ninguém... Com a morte do meu pai, como ele também já estava muito doente, assim, eu fiquei muito sem guia, referências morais e de comportamento, e até profissionais. Porque a minha mãe sempre foi uma referência muito emocional e muito mais... Com quem que eu troco essa ideia, né? E aí você começa, a veia natural, até cotidiana, é você trocar ideia com a sua esposa. Mas que é nora, não é filha. E aí embaralha um pouco o rolê, porque eu sei que aquela resposta que está vindo não seria a mesma se fosse para os pais dela. Tenho plena consciência disso. Então a conversa vem cheia de viés, né? Então eu acho que... Cuidado com o que você deseja, né? Você tinha que ter irmão, isso seria muito pior. Mas eu sinto falta nesse sentido. Com quem que eu troco esta ideia aqui? Sim, sim. Achei maravilhoso. E como tudo que você disse, assim... Porque a gente é muito mesmo seres completos e independentes, diria meu mestre Yogi. De Van Bismay. Porque... Pô, não mudaria nada se você tivesse um irmão. Nada. Você ia ter exatamente as mesmas dúvidas. E pô, existe essa situação que o Dorfão falou aqui. De pô, de repente você tem um irmão que pensa absolutamente diferente de você. E pô, queria falar outras coisas que eu vou falar depois que a gente desligar a câmera. Mas... Eu, por experiência própria, quando você está numa situação, assim, muito extrema. Meio de vida ou morte de uma pessoa muito próxima. Meio automaticamente, quando você está naquela situação. Sempre tem alguém que acaba sendo como se fosse o líder. da situação ali, entendeu? Então, puta, na situação extrema mesmo. Porra, a gente está aqui e está acontecendo isso. Pô, alguém é a referência. Sempre. E você nunca está sozinho. Por mais que, pô, você seja filho único. Então, sempre vai ter alguém próximo. Sejam os irmãos da vida. Sejam, sei lá, sua mulher. E, pô, as coisas caminham. A vida não para nunca, né? Nem quando tem alguém que se ama muito morrendo, né? E as coisas vão se encaminhando. E vai direcionando. E aí, você sempre vai vendo que aquilo, uma hora, vai passar, né? E você, como essa poeirinha feita de nada, vai continuar do mesmo jeito. E, pô, lá em casa... É... Pô, o Matié não tem mais nem mãe nem pai, né? Então, e ele vê os meus pais como se fossem os pais dele, sabe? É claro que não é. É lógico que não é. E eu não acho que, porra, eu tenho certeza que ele sente uma puta falta dos pais dele. Óbvio, não é que cumpre isso. Mas, meu, várias vezes que eu estou numa situação com os meus pais e eu vou levar para ele, Entendeu? Eu falo, puta, está acontecendo isso. Sei lá, meu pai está com essa questão aqui. Eu falei para ele fazer de tal jeito. E, meu, ele está convicto de que tem que ser dessa outra forma. E, pô, com certeza é pior para ele se ele fizer desse jeito. E ele, com a perspectiva dele de não ter pais, ele sempre traz uma situação. E o Matié não é essa pessoa pacifista, assim, super, sabe? Não, ele é mais uma pessoa do combate, assim, e tal. Pô, ele sempre traz uma visão de, puta, deixa o velho, entendeu? Deixa ele fazer. Ou, assim, puta, tudo bem. Daqui a pouco você tenta de novo. Você fala, sei lá, ele me colabora muito com essa elaboração. Que eu não tenho com a minha irmã. Também, assim, é como se eu fosse mesmo filha única. E acho que até meus pais tratam a gente um pouco meio como filha única. Meus pais nunca, não sei como é na sua casa, mas, pô, nunca minha mãe e meu pai chegam em casa e falam, ah, sua irmã, tal, 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 tal. Eu nem sei o que está rolando, entendeu? E eu acho que ela nem sabe, também, nada da minha vida. Pelos meus pais, sabe? Então, é meio como se fosse filha única, mesmo. Por outro lado. Porque, puta, minha irmã nunca soube trocar ideia, entendeu? Puta, deixa eu dar uma ligada aqui para minha irmã, para falar para ela que eu estou... Não, ela grita e, puta, já tem o diagnóstico também, que ela procurou no Google, entendeu? Qualquer coisa assim. Então, sei lá. Os arranjos familiares são bizarros. São, são, sim. Isso são. Espero que os meus filhos sejam um pouco diferentes, assim, sei lá. Não sei também. Porque a gente tem uma pessoa com deficiência em casa, né? Então, também já é um tuto arranjo diferentex, né? Então... Nossa, eu tivesse uma pauta pesada, né? Ela ficou pesada no final, né? Será, né? Que a gente... É profundo. Porque tem muitos. Vamos falar das fobias, então? Alguém tem mais algo a acrescentar? Eu acho que a gente poderia não, porque... Você falou um dos seus maiores medos é... Talvez faltar ali qualquer coisa para a sua mãe. Mais de afeto, né? Não de matéria. Mas acho que não se configura uma fobia, né? E eu falei essa coisa da fobia. É só nóia. É nóia. Eu fiquei nessa, pensando. Porque eu falei dessa coisa da fobia porque caiu esse avião aí, lá na sua terra, lá, né? Sim. A 500 metros da casa do meu irmão. É mesmo? É mesmo? Caramba. A Bibi perguntou. Assustador. Assustador. Que cena bizarra. Parecia um pedaço de papel, né? Pá, pá, pá. Puf. E, pô, o Matias tem um puta medo de avião. Viaja muito, né? E se treme todo. Ele vira e mexe. Ele chega em casa depois de uma viagem com o telefone de alguma mulher, que era a que estava sentada do lado dele. Uma vez era uma nutricionista. Patrícia, filha da puta. Eu! Ele com papelzinho, assim, com a letrinha de mulherzinha, assim. Esse papiá tinha até um perfume. Mas como que você viu isso? Como você soube disso? Ele me conta, meu irmão. Ele me conta. O Matias é o cara mais legal do mundo. Não, isso eu sabia já. Mas ele te contava. Não sei o que ele ganhou muito. Não, porque assim, puta merda, quase morri no voo de hoje. Caralho, com ele acontece tudo. Arremete. Eu não sei se ele sonha. Não sei. Mas, puta, balança muito. Pior turbulência da vida. E, puta, quase morri. Não estava conseguindo respirar. Não, não é assim. E, pô, ou eu morria sem respirar. Ou seja, eu me suicidava. Meu próprio ataque de pânico. Ou eu conversava com a pessoa do lado. Olhei para um lado. Olhei para o outro. Calhou de ser nutricionista maravilhosa. Maravilhosa. Influenciadora. Que azar. Ele marcou uma consulta com ela. Calhou de conversar com essa gata. Ele foi na consulta influenciadora. Eu stalkeei a vida dela. Aí, óbvio. Passou uma dieta. Que a hora que eu vi a dieta. Eu já falei. Ih, não. Não vai dar nada. Aliás. Não, não vou falar isso. Mas é uma ofensa para os nutricionistas. Que estão ouvindo a gente. Os nossos milhares de ouvintes. Milhares de e-mails. Essa semana também. Você viu, Dorf? Mas, bom. O Matié tem essa puta fobia. Estou um pouco disléxica. Não, está ótimo. Continua assim. Bom. Aí, ele tem essa puta fobia. Do avião. Assim, é uma coisa de louco. Vocês não sabem. É uma coisa assim. O pior é que uma vez. A gente estava indo para o Rio. E realmente pousando em Santos Dumont. Aquela puta chuva. Você não sabe o que é mar, que é terra. Se você está no Cristo. Puta. O Rio aqui, 10 centímetros. Eu na janela. Puta, arremeteu. Arremeteu. Fez de ir para baixo e foi para cima. O Matié empalideceu. Assim, branco. Daquele tamanho. Aí, ele olhou para mim e falou. O que aconteceu? Eu falei. Ah, acho que arremeteu. Acho que arremeteu. Silêncio total no avião. Silêncio total. Acho que passou 40 segundos. Ele soltou o cinto e falou. Vou lá falar com o comandante. Tá aqui, páreo. Tietiezinho, senta aí. Fica tranquilo. Não é nada. Arremeteu. Vai dar a volta. Já vai pousar de novo. Não, não quero. Não. Vai ficar aqui em cima? Tem que dar ação. Acho que ele prefere. Volta para São Paulo. Já falta pousar em Viracopos agora. É uma bosta. Já começa aquele pessimismo. Aquele... Puta fobia. Puta fobia. Ele fica sem respirar. Várias vezes ele está no finger. Assim, e volta. Caraca. Mas embarca. Tipo assim, não é que ele... Aham. Ele me dá uma ligada. Fala, meu, estou aqui. Estou com puta medo de morrer. Vai cair. E se cair, puta, anota a minha senha do banco. Bom, e aí então fobia. Eu fiquei pensando assim, eu acho que eu não tenho nenhuma fobia. Eu tenho várias paranoias, com certeza. Mas assim, fobia é um negócio que, porra, me paralisa. Eu tenho medo, tenho muito medo de acontecer qualquer coisa com os meus filhos. Tenho muito medo do Nico morrer, principalmente depois de tudo. E, porra, depois de tudo que o Nico passou e a gente morar no hospital dois meses, eu não gosto de ir no hospital. Eu não gosto de falar com o médico. Eu não gosto de ir no consultório. Eu não gosto de fazer exame. Mas assim, eu vou, entendeu? E vocês? Porque eu acho que a fobia vem do trauma. Eu tenho uma, mas eu acho que não necessariamente vem do trauma. Não necessariamente, é. Assim, aí tem que perguntar, sei lá, para os psicólogos, para os canalistas, é. Sim, porque esse de avião, é que trauma, é, o quê? Pulava de, pulou de bungee jump, já pulou de paraquedas. Pode ser um trauma genético, né? Pode ser. Meio que assim, cara, a espécie humana não nasceu pra isso aqui, né? Ah, pronto. Claro. Antinatural, puta, risco alto. Eu tenho um pouco de claustrofobia. É, tipo, ressonância magnética na cabeça, para mim, assim, muito ruim, muito ruim. Para mim também. Mas eu consigo. Consigo, mas assim, é bem sofrido. Outra coisa, aí uma coisa que eu não consigo. Fazer a barba no barbeiro com aquela toalha quente em cima do rosto. Aquilo é maravilhoso. Meu Deus. Aquilo ali, cara. Nossa. Nossa, mas é um dos melhores momentos da semana. Aquela, nossa, bastante eucalíptico. Deixar ela bem quente com muito eucalíptico. Eu sonho com esse momento. Impossível. Para mim, impossível ficar um segundo com aquela toalha na minha cabeça. Nossa. Não, uma tia não pareia isso. Eu tenho pavor desse negócio. Nelsinho, você usa toalha com eucalíptico? Mas eu faço laser também, então eu não preciso. Outro nível, né? O Nelsinho é aquele cara do Manhattan Connection. Isso. Ele é super. Ele é o mesmo filo. É o mesmo filo, assim, das espécies. Não estou falando do Lucas Mendes nem do Diogo Maynard. Não, estou falando do gato do... Bruno, né? Que ele chama? Não? Nossa. Pedro pelo mundo. Pedro pelo mundo. Pedro e o lobo. Que lobo? Que Pedro e o lobo? Essa é uma fábula. Ah, tá. Pedro e o lobo. E eu tenho um medo irracional também, que é de... Se eu ficar numa casa grande, sozinho, com tudo escuro. O quê? O Slenderman? Medo do... Não, não sei. Assim, desse ambiente. Ah, tá. Eu estou num lugar grande, sozinho, e tudo escuro. Aí ele pega uma fábula. Mas o medo é... Tem medo de algo ou não? É só o medo. É, tipo, mas é algo... Se é de ladrão, é um fantasma, é um monstro. É isso. É real, é real. É extraterrestre. Com medo de ter mais alguma coisa ali. Qualquer uma das opções. Pode ser extraterrestre. Não importa muito, né? É um inimigo. Mas alguma coisa adicional naquele recinto que eu não sei. Bem irracional também. Aí pega uma faca de serra, né? Faca de serra. Aquela pessoa totalmente que não saberia se defender, né? Eu sempre... Eu com certeza seria essa pessoa. Quero muito saber seu medo, velho. Ah, o meu medo é conhecido. É pra que, assim... Eu já falei algumas vezes, assim... Eu tenho muito medo de galinha. Mas muito... Mas muito, muito, assim, um negócio... Não, eu te juro. E o pior, fobia. E a Gabi também. A gente soube que a gente foi feito um para o outro. Quando a gente descobriu que os dois têm medo de galinha e tem uma pinta no olho no mesmo lugar. Caramba. Não, a pinta no olho, tudo bem. Mas, assim, vocês tinham que se complementar. Um, não ter medo de galinha e o outro. Mas é no olho esquerdo e o outro no direito. Não, dois medos de galinha. Muito, muito, assim... Medo do quê? Da galinha? Puta! Daquele bicho, meu... Eu tenho asco daquele bicho. Não sei o que encostar em mim. Você come frango? É. Não sou... Não, eu até como. Mas, assim, não é dos meus favoritos também. Entendi. Mas, porra, muito ruim aquela galinha. Nossa, meu... Minha mãe fala que quando eu cheguei na fazenda do meu avô, eu tinha dois anos, um meio um galizé correu atrás de mim. Foi isso. E aí deu o trauma. Oi! Mas não é só isso. Mas eu acho que não é só isso. Tem outra coisa. Tem alguma outra coisa, meu. Uma vez... Mas você sai correndo quando você vê a língua? Não, não. Eu sou estoico. Mas, assim... Eu fingo bem pra caramba. Mas, assim, nossa... E uma vez eu fui... Eu tava em depressão, né? E eu... Ele fala assim como... Eu tava ali tomando um café. Não, aí eu fui fazer de tudo em depressão, né? Vale tudo. Não tem... O avião caindo não tem ateu, né? Não. Aí eu, na época, fui... Entre as coisas... Fui em todas as religiões possíveis, né? Aí eu fui no candomblé. Aí eu fui no candomblé. O cara foi jogar buz. Não, sua depressão vai passar. Eu acho mais assim, ó... Seria bom... Você ir lá no meu sítio, lá, pra gente fazer um ritual. Ih, a galinha. Aí eu falei, ó... Beleza, óbvio. Quando só marcar. Tava ferrado, né? Aí ele falou, ó... Mas deixa eu já te avisar. Tem sacrifício de animal, tá? Você topa? Falei, não. Aí não topo. Ele, ah, mas você é mó hipócrita aí. Toda... A religião foi baseada na ideia do sacrifício. Você não viu na Bíblia e tal? Não. Ah, tá bom. Vamos lá fazer essa porra aí. Aí fui no sítio do cara. Aí cheguei lá. O angorionazes. É tipo isso ali, por ali. É esse rolê, assim. Sei. Aí o cara pegou, meu. Pegou a galinha. Passou a galinha, assim, por cima de mim. Eu aqui, assim, ó. Puta, eu topava com a porra. Se fosse um carneiro, tudo bem. Mas a galinha, meu... Nossa, foi muito ruim. Muito ruim. Curei na hora. Saiu o coelho, feliz. Aí... Pô, mas os caras mataram a galinha com o maior respeito, sabia? Depois eu fiquei mó... O meu negócio meio... Super, assim... O candomblé é um negócio... Galera, eu tenho mó preconceito e é um negócio... Foi bonito o ritual, assim. Mas eu tenho... É isso. Minha fobia é muito medo de galinha. Muito. Não curto, meu. Uma vez no acampamento também os caras estavam... Eu descobri que os caras estavam armando pra mim. Que os caras... E eram aqueles... Aqueles boxes que você só... É de madeira, sabe? Que você só abre, assim. E dá pra jogar. Box de banho, né? É, box de banho de acampamento. Aquelas coisas bem chumbrega, né? E aí eu descobri que os caras estavam armando que iam jogar uma galinha enquanto eu estivesse lá. Mas, nossa... Pelado sair correndo, assim. Nossa, eu falei... Chamei o Vanderlei na hora, dono do acampamento. Falei, ó, meu. Topo qualquer tipo de zoeira. Sim. Sou um cara aqui do rolê. Topo tudo, acompanham. Porra. Batei lata, vamos. Vamos bater lata, tamo junto. Mas, assim... Aqui, ó. Vai fechar o tempo na hora. Evita essa porra aí. Não vai dar... Não vai ficar legal isso aqui. Vou bater um por uma. Não dá, Vanderlei. Não dá. Aí, meu... Mas, nossa, sonho com isso até hoje também. Caramba. Essa é a minha fobia. É, sei lá. Tô pensando que eu tenho pavor. A gente tava conversando, eu e o Nelsinho aqui, antes de começar. Antes de vocês chegarem no estúdio. Perguntei se a casa do Nelsinho era arrumada. Ele falou que é bem arrumadinha a casa dele. Eu não gosto de lugares sujos e bagunçados. Pavor. Eu tenho pavor de sujeira, de pessoas porcas. Não, é porque ela não dá. É muito ruim, né? Não é ruim. Você tem fobia, Nelsinho? Não sei se é fobia, mas eu tenho muito medo de aranha, cara. Ah, fobia. É, fobia, porque eu já fui... Eu já fui picado. Eu já fui picado. Você acorda com a cara. Eu já fui picado de uma aranha e fiquei com a cara inchada. É, tipo, dormindo. E é meio silencioso. É tipo escorpião. Foi ontem. Você fica... Eu tenho medo, assim. Você tá dormindo e vem... Nossa, mas como você sabe que foi aranha? Eu acho que era, né? Porque, assim... Sei lá, eu tava dormindo em casa, no quarto. Pode ser uma formiga. Uma vespa. Uma belha. Eu gosto de pensar numa aranha, né? Sei lá. E aí eu tenho um pouco de medo. Uma barata que pica. Será? Não. Sei lá. Acho que não. É, eu tenho um pouco de medo disso. Mas eu acho que é só isso. De avião, eu não tenho. É. É. Não, é. Eu também. Assim, também não é que eu entro no avião e... Uh, uh, tá bom. Uh, pessoal. Que irado. Não, mas tem gente que passa mal. Vai, reza. Assim, eu acho que é natural você entrar no avião e pensar em alguma coisa. Você tá me fodeu. E aí, mas é... Não, minha esposa tinha muito medo. Ela melhorou bastante, mas tem um episódio curioso, até um pouco engraçado, assim, que eu peguei avião com ela uma vez. A gente tava voltando da Bahia. Tipo, águas de março. É. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Isso aí. Assim, sintonizada. É, tipo, o voo ia ser mais cedo, foi atrasando e foi bem naquele fim de tarde, assim, sabe? Sei, luz com fusco, com chuva, puta merda. Isso. Aí, cara, começou, assim, a chacoalhar, e ela foi ficando meio desesperada, assim, e eu, tipo, calma, né? Dá mão. Aqui, minha mão já tava, assim, né? Deslocou todos os ossos. É, e eu, tipo, tá ruim, né? Mas beleza, tá com medo, vamos passar uma segurança aqui, né? Cara, aí começou, tipo, a apagar e acender a luz do voo. É, aí já começou a subir o nível, né? Agora estamos passando de fase aqui no Fortinite. E aí eu, tipo, não, fica calmo, fica calmo. Caíram as máscaras. Tipo, no ápice, assim, o comandante, sei lá quem era, mandou, tipo, a tripulação, assumam as posições de segurança, e, tipo, a aeromoça na minha frente, sentada, rezando. Falei, puta, agora é sério. Pra ela, pegou, né? Tipo, quantos voos essa mulher pegou na vida dela? Porque ela tá rezando, né? Caramba, que loucura. Ali foi punk, meu. Você viu o vídeo de um dia antes, do avião voando um dia antes, que uma jornalista... Tinha justo uma jornalista dentro do avião. No mesmo avião que caiu. Vocês não viram? Eu vou mandar pra vocês. Você tá falando sério? Caramba. Tô falando seríssimo. Daniela Larbex. Ela tava no mesmo avião. E, na verdade, até quando ela postou, é, assim, o ar-condicionado tava quebrado. Da aeronave. E as pessoas, assim, se abanando, e um cara tira a camisa, inclusive. Nossa senhora. Um calor, assim, você vê que as pessoas estavam realmente, assim, passando. Nutricionista, cara. Ah, certeza que ele era. Nutricionista, ela deve ter pego o telefone dele. Se ela estiver precisando, ela marcou uma consulta. E espero que a dieta tenha sido boa. Não, fala sério. Você vai no nutricionista pro cara te falar que você tem que comer um bife do tamanho da palma da sua mão e a outra metade do prato é salada. Eu não ia falar, mas agora... Será que a gente entrou nesse assunto? Pô, eu quero matar o nutricionista. Que eu falar isso? Eu já sabia. Não, mas pras pessoas, acho que é só pra um certo disciplinador, né? Acho que meio... Igual o personal trainer, né? O personal, pelo menos, conta suas repetições e... Puta, mas já conta, às vezes, já conta meio estranho, hein? Mas exige a execução... Pô, o Ricão fazia personal com ele. O Ricão era, de repente, ele se desbaratina... Não, ele também fingia pra caramba. Ele dava uma desbaratinada, olhava uma gata ali no parque. Três, dois... Mas ele tá contando de um lado, foi quinze, do outro lado foi seis, cara. Como é que três, dois... Você seria torto, né? É, totalmente torto. Parei por isso. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Brincadeira, o Ricão é um ótimo personal. Às vezes dá uma distraída, né? Normal, ser humano, né? Afinal de contas, quer cobrar perfeição também? Não dá, né? Mas, realmente, assim, se você tá pensando em ir no nutricionista, já saiba que a dieta vai ser isso. Eu já dei o resumo da dieta aqui. De manhã, ovo. Come ovo, evita o pão. Café sem açúcar. Aí você fala, ah, adoro açaí. Ah, açaí não dá pra pôr na dieta. Tem o dia do lixo, aí você põe... Ah, pronto. É, só que aí, puta, se me liberar um dia, nossa, eu consigo estragar todos em um só. Eu sou capaz de comer muitas calorias em pouquíssimo tempo. Tipo, barra de lindit é meu novo vício. Mas é aquela de 300, sabe? Gold. Que delícia. Odeio que peguem um pedaço. Sabe? Você não pode negar, né? Mas eu acho muita falta de educação. Me dá um pedaço? Bom, não. Claro. Dá o puta. Se eu quisesse dar, eu tinha te oferecido, eu penso. Que é da puta. Dicas culturais? Dicas culturais. Vai começar comigo? Você sempre começa a tradução desse... Eu não vou recomendar o que eu gostaria, só pra não parecer que eu acabei de descobrir que existe um autor que chama Haruki Murakami, que ele é o melhor do planeta. E é óbvio que todas as pessoas deveriam ler. Óbvio. Dorfão, cacete. Eu tô assim... É muito legal, né? Dentro, dentro, dentro é IK84, ou Q84, um Q84. Eu acho que é um Q. Um Q, né? Que capacidade, velho. Você tá no primeiro? Que se japonês... Tô. Chegou aquele dia que eu te mandei. É, maravilhoso. Faz tipo três de quatro dias, sei lá, que eu tô lendo. E assim, quando você estiver mais ou menos no meio do primeiro, já... Já compre o segundo. Porque senão você vai ter uma crise de abstinência ali. Não, porque eu já tô achando que tá indo muito rápido. Eu tô tentando não ir. Sim. Tão rápido. Mas é que... É... Bom, são duas histórias, né? Pelo menos até aqui onde eu tô. Então, o que acontece? A forma como ele vai amarrando o texto, o Felipão, é uma coisa de louco. Porque você termina o primeiro capítulo, e o segundo capítulo vai pra outra personagem, né? E aí você fica muito ansiosa pra ler o terceiro. Porque vai continuar o primeiro. Só que o segundo é tão bom, que quando também você tá no terceiro, você tá querendo ir pro quarto. E o cara, que jeito de descrever, que características que ele coloca nas personagens, que viram um filminho na sua cabeça mesmo. É muito louco. O cara é um... Puta, que amor que eu tô sentindo por ele, profundo. Mas então eu vou recomendar outro, que eu li enquanto o Murakami não chegava e que eu consegui ler, assim. Porque o Helena do Machado, que era o que eu tava lendo, eu dei uma pausa. Mas eu vou voltar. É que puta, meio antiquado, aquela puta, eu não sei se a edição que eu comprei, eu comprei uma edição da Fósforo, eu acho. Ou dessas que faz bonitinho, antofágica lá. Antofágica com... E pô, a página do livro é como se fosse duas páginas de um livro antigo. É tipo dentro da moldurinha, sabe? Cada página tem do... Puta, então é uma leitura que meio... É uma coluna, outra coluna, sei lá. Estranho. Estranho. Acho que isso que me atrapalhou, a diagramação. Cara, mas parece uma besteira, mas tem livro que eu não consigo ler por causa de... Às vezes a letra, o espaço... Fonte, é. É, a fonte. Sou muito chato pra isso. É, pra mim me pega muito também. Bambino Arroma. Então foi... Era suado. Não, de certa forma, mas... Você leu já? Eu não li, mas eu vou explicar. Bom, Bambino Arroma, então... A companhia... Acho que saiu agora, né? Meio esse mês, assim... A Companhia das Letras publicou. Livro novo do Chico Buarque. Pô, muito fã do Chico há muitos anos, assim... Desde a adolescência. Acho que eu li todos dele. Mais escritor ele agora, até, né? Do que compositor ou do que músico, sei lá. Que velho foda. Que velho foda. Eu sonho direto com ele, inclusive. E... Pô, que puta livro. Legal. E você lê muito rápido, porque é um momento... É uma autoficção, Dorfão. Entendi ali, bem que tá nessa onda. Sim. É um período curto da infância dele. Ele era filho de diplomata. Na verdade, o pai dele era professor. E se mudou pra Roma. Pra dar aula lá numa universidade. Pô, muito interessante, então. Porque ele estuda numa escola internacional. E fala inglês na escola. E ele fala português dentro de casa. E ele fala italiano na rua. E é um menino de rua. Assim, da rua, sabe? Que vivencia ali a cultura italiana. Interessante. Bem malaco, sabe? Cara carioca, malandrinho, assim. Muito legal. Puta história gostosa. Rápida de ler. E foi um bom intermeio, assim. Pro Haruki. Legal. Pelo termômetro da livraria lá. Faz muito tempo que a gente não tem um livro tão demandado. Ah, que bom. Óbvio que o Chico Buarque, ele é... Já tem uma demanda basal elevada, né? Mas esse parece que tá especial, assim. Tipo, da galera ligando pra perguntar. Já chegou? E é capa dura, né? Não sei se tem capa mole também, mas o que eu comprei é capa dura. É bonito o livro. Tem uma foto dele bonita. Criança na capa. Fala aí, Filipe, o que você já comentou disso. Não, é. Eu até mandei pra você ontem, né? A coluna do Mário Sérgio Conte na Folha. Porque eu tava lendo o... Estou lendo ainda. Tô lendo o Dom Casmorro ainda, né? E o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E comecei a ler, e aí eu fui ler o Mário Sérgio Conte na Folha, e ele falando do Bambino Arroma, que, entre outras coisas, também é um diálogo com o Raízes do Brasil. De alguma forma. E aí me instigou a comprar. E aí eu dei pra Gabi, enquanto eu leio o PDF. E ela falou assim, posso suspeitar que você deu esse livro, na verdade, pra mim, pra gente poder conversar entre os dois? Tenho muito alto interesse aí. Eu falei, imagina, isso aqui seria uma versão muito maquiavélica da minha pessoa. Mas então eu quero ler o Raízes do Brasil, que eu tô gostando. É um livro dificílimo, eu tô achando, mas eu tô gostando muito. É muito inteligente. E, né, de, obviamente, das raízes do Brasil e tal. Mas depois quero ler o Bambino Arroma na sequência. Acho que é um paralelo interessante, assim, né? Que legal. E uma série que eu tô adorando. Não sei se eu já falei dela aqui, mas é o meu querido zelador. Não. Não falou, não. Argentina. Argentina. Muito boa. Engraçadíssima. Como eles conseguem ser engraçados, né? Nossa, e assim... E é sério, é ácido, né? Muito, mas muito. E o zelador... Nossa. Meu querido zelador. Meu querido zelador, ele chama O Chefe, eu acho, também. Difícil de achar, tá no Disney. No Disney, mano? Caraca. É. Mas é muito bom, meu. Meu querido zelador, muito engraçado. E ele lembra muito o Cláudio, meu eterno terapeuta, muito, assim. Então eu tô mais cusado ainda. Que legal. Mas o Cláudio não é engraçado. Ele é muito engraçado. Ah, ele é? É. Ele é muito engraçado. Mas ele é engraçado. Tem dois tipos de engraçado, né? Tem a pessoa que é engraçada. Engraçada, per se. Que nem sabe o que é engraçado. Que é o melhor dos engraçados, né? É, é isso. E tem a pessoa que é engraçada porque ela fala umas coisas engraçadas. É, e tem o que quer ser engraçado. Não, o engraçadinho é o horror. A diferença do engraçado pro engraçadinho, ela é... Por isso que eu não gosto de comédia. Assim, comédia. Ah, é. Sabe? Quer ser comédia, né? Quer ser engraçado. Não, mas ele é ácido, assim, sabe? Ele... Ai, desculpa, Adolfão. Ele é cínico, assim, sabe? É muito engraçado porque ele é cínico. O zelador? É. Ele é muito cínico, mas muito. É muito engraçado por isso, você sabe? Entendi. Tipo, ele faz uma coisa ruim pra você, aí você pergunta, foi você que fez. Ele manda de gente, sabe? Nossa, mas de como? Como parou de isso? Entendi. É, adoro. Então é muito bom, assim, é meio... Lembra um pouco até os traços do Bolanhos, até um pouco de Chaves, assim, no rolê, assim. Aham. É muito... Achei muito legal. Eu achei muito legal. E ontem eu revi o Manhattan do Woody Allen, que também é muito engraçado, querendo ser engraçado, mas muito inteligente. Eu não vi ainda. É. É muito bom o Manhattan. Antigo, né? Mas super bom. Legal. E eu tava até pensando esses dias, até por falta de tempo, mas também por falta de atratividade. Faz tempo que eu não vejo alguma série, assim, um filme que me empolga muito, né? Aham. Tá assistindo... Ah, eu vi Onívoros, que você recomendou, semana passada. É legal, mas não é um negócio, assim, que... É, não, não é assim. Muda a sua vida. Não. Mas eu amei, amei, amei. É muito bem produzido, né? Bem produzido, e tem um contexto histórico. Não é o ingrediente pelo ingrediente. É, sim, sim. Achei legal pra caramba. Boas histórias ali. É. Bem legal. Boas histórias. Eu queria recomendar uma entrevista aqui que fizeram. A gente já comentou disso no Puro Malte, em temporadas anteriores. Mas o Jiro Takahashi é o editor que... Ele é considerado, tipo, uma celebridade, assim, no mundo editorial, porque ele editou a série Vagalume, da Ilha Perdida. Amo Ilha Perdida. E depois editou o Para Gostar de Ler. Foi uma outra série que ficou muito famosa. Assim, Fernando Sabino, Rubem Alves, apresentando esses escritores que eram conhecidos, principalmente regionalmente no Brasil, mas que não alcançavam o público infanto-juvenil. E foi um trabalho construído mesmo pela editora e pelo Jiro de ir atrás desses caras e pedir pra eles escreverem livros com aquele propósito educacional e tal e divertido também, né? E foi um fenômeno editorial no Brasil. Cara, eu tava lendo, assim, eu acho que a Ilha Perdida vendeu, tipo, 5 milhões de unidades. Caramba! Um negócio, assim, impensável isso hoje em dia. Muito legal, e ele conta um pouco do processo, na entrevista, sobre como eles selecionavam os livros que iam pra curadoria oficial ali, né? Tinha todo um processo de professores que liam, davam notas pro livro. Assim, puta, a gente olhava as notas e tal, mas na verdade o que a gente media é quanto tempo os professores demoravam pra ler o livro. Fantástico! Que critério! Será muito rápido, tipo Murakami, muito rápido, tipo, esse aí tem que ir, mano. É bem inteligente, assim, muito bonita a história do cara. E tô lendo agora a biografia do Hitler. Do cara, quem escreveu um cara que chama Ian Kershaw. É considerado um dos trabalhos de história mais respeitados, assim, mais sérios. Cara, tipo, 1500 páginas é grande pra caramba. É, e é assim, é muito inteligente, muito interessante, mas é pesado também. Em português? É, eu tô lendo em inglês, não sei se tem edição em português. Podemos até pesquisar e colocar. É, e assim, é pesado. Tô no começo do livro também, né? Mas não tanto ainda. Na página 300. Ele tem dois anos e meio. Então, assim, acompanha, né, sequência cronológica e tal, então, embora tenha umas menções, mas não tem grandes bizarrices ainda do que foi feito, mas, por enquanto, ele é pesado justamente por, assim, como ele era uma pessoa simples, sabe? É, então, é aquela mesma história da Anna Arendt lá, né, do... Banalidade do mal. É, exatamente. É, você fica pensando nisso, falando, cara, e tem um prefácio que é genial e fala um pouco como, ah, tem essa questão hoje em dia de se a civilização ocidental está em xeque ou não, né, assim, talvez seja uma... um debate ultrapassado, assim, pra mim a civilização ocidental, ela já perdeu, a Segunda Guerra Mundial já é uma prova de que tem falhas crônicas na... tipo, o fato de ter existido o Hitler e ter acontecido daquela maneira, assim, já é um decreto disso. Pacete. É, agora a gente tem que tratar essa questão, mas não é... Mas é genial o livro. Muito bom. Maravilha. Então, manda e-mail pra gente por um alt. robinpiricos.com.br ou manda mensagem pro Nelsinho. 11-9-4-1-4-6-0-6-9-0. Olha... E a gente vai ler mensagens e perguntas no episódio seguinte, porque a gente tá pedindo pras pessoas mandarem coisa, a gente não tá lendo, não tá perguntando, não tá molando muita coisa. Então, por favor, escreva. É, vamos dar uma limpada na caixa postal que tá lotada. Isso. É assim que a gente criar espaço no... Perfeito. No Gmail. As pessoas podem mandar perguntas. Geralmente a gente recebe muito elogios, dizendo que a gente é companhia das pessoas, mas podem fazer perguntas. Perguntas. Isso. Sugerir pautas, né? Sugerir pautas, temas, o que vocês gostariam que a gente falasse. E... É isso, ó. Então tá bom. Acabou, né? 10 minutos antes. Que bom. A gente tem 10 minutos pra se preparar pro horário mágico. Então tá. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. E aí... Obrigado.